E aí o Vini, o Vini, o Vini é outro menino que vai ser muito sucesso. O Vini, Vini, Vini. O Vini, Vini Nogueira. O Vini Nogueira. É. Vocês têm uma relação muito próxima, né, velho? Muito próxima. Eu estava observando esses dias, eu vi vocês juntos, eu fiquei feliz pra caramba, porque eu admiro demais o Vini, desde a época que ele cantava no Kit Ilusão, você é doido, pra mim ele é um dos maiores, assim, velho. E eu ainda queria ver ele lá no Parangolé ainda, viu? Ah, o Vini é um sucesso muito grande. Eu até troquei algumas ideias numa época com o Marcelo sobre isso. E o Parangolé é uma banda que ela forma grandes nomes, né? Pô, desde Bambam, o Bambam e o Nenel, depois veio o Léo, o Tony Salles agora. Mas eu sinto que o Vini, ele, é como se ele já tivesse feito parte do Parangolé. Tipo, você vê que casa, assim, uma coisa com a outra. Tem um sentimento, assim, né? E ele, pô, é gigantesco.